Ó meus amigos, hoje estamos aqui na entrada da cidade de Vila Lângaro Essa é uma cidade aqui no estado do Rio Grande do Sul, meu amigo Aí está o portal de entrada, ó Aí ó, Vila Lângaro, a cidade aqui, meu amigo, do estado do Rio Grande do Sul É uma cidade, meu amigo, que tem aproximadamente 2.800 habitantes Aí está, meu amigo, você conhece Vila Lângaro, meu amigo Já passou por Vila Lângaro, meu amigo É de Vila Lângaro Aí um abraço do Amarante Vídeos para todos os amigos de Vila Lângaro Uma cidade aqui no estado do Rio Grande do Sul, meu amigo E aí está, meu amigo, ó, Vila Lângaro, a cidade aqui no estado do Rio Grande do Sul, meu amigo Valeu, meu amigo, por ter assistido E até depois Tchau, 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 tchau Obrigado.